Olá seres de luz bom dia muita luz e paz para vocês vamos lá para quem é novo no meu canal muito bem-vindo meu nome é ana muito bem-vindo ao canal Ciganinha do Oriente Oficial estamos aqui para orientar e dar uma direção sempre para vocês seres de luz eu fiquei um pouco afastada mas pretendo voltar com força total vamos a energia do dia de hoje 23 de outubro de 2019 vamos ver o que a espiritualidade tem a nos dizer tá tenha nos mandar nesse dia tá bom então vamos ver que a energia para o dia 23 de outubro de 2019 com as cartas da Ciganinha vou tirar quatro cartinhas para vocês tá bom para você que é novo se inscreve deixa o like segue as nossas redes sociais arroba Ciganinha do Oriente Oficial tá bom E aí e vamos aqui ao baralho da ciganinha ou ao tarô dos orixás vamos ver aqui o tarô dos orixás os orixás o que eles trazem aí qual é a energia para o nosso dia E aí 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 Vamos lá então, a primeira carta é a carta da raposa, que pede para que a gente tenha um dia aí de uma observação maior, uma cautela, analise antes de agir, né? Uma boa fase, já que estamos na lua minguante, né? Traz essa energia aí de autoanálise, reflexão também, né? A lua nova e a carta da raposa também, pede que a gente aja com cautela, né? E um pouco mais de paciência. A segunda carta é a carta do galho, que traz para a gente um dia com algumas dificuldades passageiras na nossa vida, alguns obstáculos, né? Essa carta pede para a gente, para que a gente também mantenha cautela, mantenha cautela, mantenha sempre a observação, fique sempre alerta e não desanime nunca, né? As dificuldades são passageiras e basta a gente ter fé e perseverança para conseguir pular os obstáculos e as dificuldades que aparecem em nosso caminho, tá? A terceira carta é a carta que vem aí, a carta do jardim, que traz para a gente uma boa companhia, notícias e convites, tá? Inesperados de encontros, tá? Traz para a gente também, momento da colheita, principalmente no lado profissional, para algumas pessoas que eu vejo aqui no dia de hoje, tá? E traz boas energias, energias alegres. E essa carta também fala muito da lei de causa e efeito. Aquilo que você plantou lá atrás, você hoje vai colher um dia ideal para isso, tá bom? A quarta carta é a carta do jardim, tá? É uma carta de uma energia boa que fala sobre a transformação, mas traz cortes também para algumas pessoas e traz de inovação, tá? Essa carta fala de momentos de transformação no nosso dia e alguns cortes acontecendo aí para algumas pessoas, tá bom? Então, saibam trabalhar as energias para que elas fiquem boas no dia de vocês e na vida também, tá? Então, são energias aqui um pouco, vamos dizer assim, não gosto de dizer pesada, tá? Mas balanceada. Vamos dizer, balanceada a palavra certa, não. É aquele meio termo, tá? Que a gente consegue mudar, a gente consegue fazer a mudança das energias e colocá-las, elas bem para a gente, tá? Mensagem dos orixás, Logum Edé, né? O caçador, o filho do caçador, né? O filho de Oxum, né? Deusa do amor. Logum Edé tem pra gente de alegria, inovação, né? Ele é um orixá, filho de Oxócio e Oxum, né? Sempre jovem, nas águas doces, na mata com seu pai, trazendo sempre a harmonia, né? O Logum Edé vem trazendo aí pra gente e falando que é uma época de harmonia e equilíbrio, tá? Ele traz pra gente o refinamento, a beleza, né? A jovialidade, né? A inocência e a pureza também. O Edé vem às vezes aí como criança também, o orixá mais de novo, vem trazendo pra gente uma energia muito boa e pura, tá bom? Pra esse dia. E ele fala que é o momento de equilíbrio e harmonia, tá bom? Seres de luz, desejo a vocês, nesse dia 23 de outubro, muita luz e paz, muita alegria no coração, que essa quarta-feira seja abençoada, em nome de Oxalá e das forças espirituais de luz, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, vocês curta e compartilha, compartilhem luz e paz pra vocês, obteiei gratidão. Bom dia! Bom dia!